E aí, boleiro, se preparando para o torneio de vocês, que vai iniciar amanhã, né? Pai, jogador raiz, né? Se preparando daquele jeito, né? Tomando danoninha? Como diz o meu parceiro Alê, tipo que não bebe não ganha, né, pai? Então amanhã, Didi, Mini, Paulinho, a segurada, né? Vamos pedir para eles aqui no ASC que eles estão fazendo, se eles estão se preparando. Com certeza estão tomando danoninha também, né? Ah, o Paulinho é certo, Paulinho. Ah, o Paulinho, com certeza. O Paulinho está se preparando faz uns 40 anos para esse campeonato aí. O Paulinho está bem curtido, né? Ô, o que você está fazendo? Você não disse que amanhã tinha um campeonato lá do desafio com os guris? Eu entendo, eu estou me preparando. Nossa, mas com cerveja? Cerveja da noni, isso que é preparação antes para o jogo, né? Time que não bebe não ganha, parece que não sabe das coisas. Respeita, né? Por favor. Sim, mas os guris não vão estar bebendo. O Paulinho já está bebendo, é de que nasceu, né? É de que nasceu. E acho que os guris não vão estar... O Mini deve estar dormindo, isso com certeza. Mas o boleiro, o boleiro está com o Danone também. É preparação pré-jogo, mas eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Amanhã eu vou levantar, disposto aqui, que o Danone vai me dar a energia que eu preciso para carteir amanhã e ganhar esse campeonato, esse desafio, hein? Nem preciso provar nada, né? Olha, quero só ver. Não sei, não. Não me conhece, parece? Nossa. Respeito? É. Vamos. Bom, boleiro, a gente não quer estar atrasado, hein? O jogador chega atrasado, né? Segura, né? Dia do desafio, né? O desafio já começou agora, tem que acordar às seis da manhã, né? Me respeita, né, pai? De verdade, vou mostrar para a galera o que é de verdade. O que é o que é. Não parou o dia. Rapaz, mas eu... Faz um tempo já que eu não discuto alguma coisa assim, né? É um torneio e tal. Então, estou com saudade de voltar a carteada, a show, né? Então, a gente treinou forte durante essa parada em casa aí. Agora a gente vai voltar confiante. E se Deus quiser, aí vamos conquistar os três pontos em busca desse título aí que é muito importante. E importante para a torcida aí que está acompanhando também. Bom dia, Michael, sou a Greta. Acordamos agora, ó, meu, agora há pouco. Hoje é dia do desafio. Começa o desafio hoje, então. Feio de remela, né? Ontem a gente fez... Eu, principalmente eu, fiz uma preparação aí terminada um pouco de Danone, né? Porque... Se não me lembrar, não vem. Fazendo cedo hoje, já vamos lá... Já vamos lá para o desafio, que você está no papo, né, meus pa? Você está no papo. É comigo, irmão. Rapaziada, então... Mini torneio aí, Didi, Paulinho e Mini. O Didi está bem confiante, né? O Didi já ganhou dois desafios aí no canal aí. Paulinho é a primeira vez. O Mini acho que não ganhou... Não ganhou nenhum. O Mini, ele é habilidoso, mano. Na cabeça dele, ele joga mais do que ele pensa, mano. Não, vai, cara. Não. Na cabeça dele, ele joga mais do que ele joga... Na cabeça dele, ele joga mais... Na cabeça dele, ele joga mais do que ele come. Mais do que ele dorme. Então, foi uma galera do canal aí que pediu o desafio, né? Então, nessa pausa aí do intervalo da Migué Série aí, vamos fazer o desafio, então, para estar trazendo conteúdo para o canal, então. Não dá para ver aí, né? Nosso parça, nem amanheceu ainda, irmão direito, e já estamos indo para o corre. Estamos indo aí, cartar. Eu estou indo para ganhar esse campeonato, né? Esse torneio aí, essa competição. Mas foi eu que ainda tenho que passar ali e buscar o Paulinho agora. Mas olha só, ainda vou buscar o meu adversário. Vê se pode. Onde já se viu isso aí, né, meus parques? Então... Bora lá, né, irmãos? Não vamos atramar jogador. É jogador que é jogador, chega atrasado, né? Então... Vai, foi esse áudio. Mas olha só. Para mais. Preciso de um carro. Preciso de um carro novo. Bora buscar o Paulinho, né? Na verdade, velho. Podia deixar ele, né? Podia deixar ele ir... Uma era da Brioja. Olha aí, olha aí. Olha aí, ó. Horário combinado. Achei que o pai estava com o Danone na mão, hein? E aí, papinho? Achei que estava com o Danone na mão, hein? Tá rá, louco, né, meu? Ah, foi com o Danone na vitória da máquina tricolor. Ah, te preparou? Te preparou? Eu parei, né, ó. Olha, você sabe que a gente está a enfrentar jogador, né? Ah, hoje, mas aqui o papai sabe, né? Pai, carteiro, né? Eu estava pensando nem em passar a te pegar para mim ganhar já para o W.O., né? Ah, eu vi, imaginei, imaginei. É, imaginei. Bora lá que os jovenos já devem estar por lá, né? Pode crer. Pode crer, pai. Paulinho sendo anônimo. Que que é isso? Aqui, ó. Suquinho de laranja? Suquinho de laranja, ó. Que isso, vai dar um susto no fígado. Bora, pai. Bora, bora que tem que ganhar esse torneio hoje. Quem é de vocês será que vai ficar em segundo? Porque o pai aqui é o primeiro, né? Tá bom, Paulinho. Não sei não, hein. Aqui, ó, já está contando que vai ser campeão. É, campeão. Não tem que ver de Santa Nani. Santa Nani? Ah, se vai ser, é três pênis de cada um, sim. Opa, tem até a geladeira aqui, vamos ver se não sobrou nenhum da Nani aqui. Ah, dá sacanagem, velho. Não riu, Paulinho. Tem nada aí, Paulinho. Tem nada. Ah, deu um bote errado. Que passada, hein? Deu, viciaram? Deu, viciaram só pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.